Aleluia Jesus Estou aqui Sou um dos dez Fui abençoado pelo Teu poder Jesus Eu voltei Vim agradecer O milagre que eu recebi de Ti Desde o dia em que por Ele eu fui tocado Curou minhas feridas, sarou meu passado Que tanto insistia em me adormentar Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo Me trouxe alegria e me deu renovo Por isso eu te peço Jesus Não vá embora Cante comigo Não vá embora Fica comigo Se quiseres faço uma tenda Só para Ti Cante comigo Cante comigo Fica assim ó Jesus Estou aqui Sou um dos dez Eu fui abençoado pelo Teu poder Jesus Eu voltei Jesus Eu voltei Eu voltei Vim agradecer O milagre que eu recebi de Ti Quero ouvir você cantando E este Este o dia em que por Ele eu fui tocado Curou minhas feridas, sarou meu passado Que tanto insistia em me adormentar Entrou em minha casa Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo Me trouxe alegria e me deu renovo Por isso eu te peço Jesus Não vá embora Só vocês Não vá embora Tá muito lindo Vem cá comigo Aleluia Se quiseres faço uma tenda Só para Ti Ou se não Não vá embora Dentro do meu coração Pois Tu és meu bem querer É meu grande amor Deixo tudo pra Te servir Oh meu Senhor Vamos lá gente, bem forte Não vá embora Aleluia Vida comigo Se quiseres faço uma tenda Só para Ti Oh meu Deus Você Ou se não Podes morar Agora Uma tenda só para Ti Ou se não podes morar Dentro do meu coração Pois Tu és meu bem-querer É meu grande amor Deixo tudo pra Te servir Ó meu Senhor Diga comigo do fundo do coração assim, ó Mas não vá embora Não vá embora, Pai Fica, Jesus Fica aqui